salve rapaziada salve irmãos bom estou dando um rolê aqui né pois um tempo chumeu chuvoso e hoje parece quase foi o dia inteiro de chuva em são paulo para quem mora em são paulo sabe tava tenso então nem fui de bike no trampo é e eu vou mostrar aqui ó vocês não devem estar vendo direitinho mas eu vou na volta quando eu voltar para casa que eu tô levando um lanche aqui e tá embaçado entendeu mas a volta vou mostrar pra vocês como o bagulho fica à noite para quem me acompanha no facebook sabe que eu comprei um led né um led é pra roda vocês podem ver ó tá piscando na piscando mas é que tá rodando então comprei esse led ficou muito louco é particularmente gostei muito recomendo para quem quiser comprar bike isso ajuda para o pessoal te ver à noite a luzinha né os caralho meio que fica assustado e agora são mais ou menos umas oito horas nove horas por aí a gente tá subindo aqui no rolozinho vou gravar mais para frente certo só rapaziada próximo vídeo